Música Salve galera do canal, tamo de volta pra comentar agora aqui da luta principal do UFC Vegas 11 que teve o Tyron Woodley contra o Kobe Coffton antes de eu falar dessa luta, aqui no canto em cima vai ficar nossa playlist a gente falou de várias lutas deste UFC tem vídeo aqui da luta da Maíra Chitara, tem vídeo aqui da Mackenzie Dern, do Johnny Walker, do Donald Cerrone então vários vídeos, clica ali e acompanha, tá bom? se você não tá inscrito aqui no canal, aproveita e já vai aqui embaixo agora e também se inscreve, tá bom? bem, vamos falar um pouquinho aí da luta principal deste evento que foi um verdadeiro passeio eu acho que essa é a maior palavra aqui, a melhor palavra, né? pra gente definir o que foi essa luta aqui, cara foi impressionante tudo o que o Kobe Coffton fez com o Tyron Woodley, cara o Tyron Woodley que não vem bem, não vem no auge, não vem na melhor fase da carreira mas mesmo assim ainda é o Tyron Woodley, é um cara que é respeitadíssimo no wrestling muito forte, com uma mão muito pesada, que pode nocautear caso consiga conectar e o Kobe Coffton hoje fez parecer fácil, fez parecer fácil aqui a luta dominou por completo aqui o Tyron Woodley, ele quedou da forma que quis na trocação acertou os melhores golpes tirando o segundo round, onde o Woodley acerta ali um bom golpe eu achei aqui que o Kobe Coffton, no mais, ele dominou por completo aqui a luta, cara em momento algum, ele esteve com a luta em risco fez a estratégia perfeita levou o Tyron Woodley ali pra grade utilizou muito ali aquele jogo de grade pra cansar os braços ali do Woodley e quando quis quedar, realmente ele quedou a partir ali do quarto round ele começa a castigar no ground and pound abre um ferimento ali no olho do Woodley que acaba se concretizando ali no quinto round, novamente com mais uma queda mais muessão de carne ali por cima do Tyron Woodley, até o Woodley acabar ali desistindo da luta falando um pouco dessa desistência do Tyron Woodley o Coffton consegue a queda e cai por cima ali com todo o peso do corpo o Woodley por baixo, ele começa simplesmente a gritar eu acredito ali que foi alguma costela dele que acabou ali quebrando naquele momento ali cara, ele grita a gente vê que o árbitro já vai em cima e acaba ali paralisando a luta então, mais uma performance muito boa aqui por parte do do Colby Coffton mais uma performance bem fraca aqui por parte do Tyron Woodley então você vê que os dois aqui estão em momentos opostos aqui da carreira embora o Woodley já tem esse cinturão já foi campeão até defendeu por algumas vezes ele já não é mais o mesmo lutador de quando ele era campeão a gente vê um Tyron Woodley hoje ali sem confiança aquele Tyron Woodley que explodia para buscar o nocaute como ele fez lá contra o Roby Lawler ou mesmo contra o Darren Till a gente não vê esse cara lutar ultimamente cara, nas últimas três lutas dele contra o Usman contra o Durinho e agora contra o Coffton um cara extremamente metódico dentro do octógono com medo de ser quedado com medo de ser atingido sempre jogando na defensiva sem atacar esperando demais para jogar ali o contra-golpe então a luta se tornou bem simples para esse cara aí para o Coffton que fez aquele feijão com arroz que ele sempre faz que é usar o seu wrestling para prensar ali na grade para derrubar para ficar por cima ficar amarrando ficar punindo no ground and pound e usando ali também os seus jabs direto na trocação até chute ele chutou hoje coisa que a gente quase não vê ele fazendo ele fez bastante aqui na luta então a gente tem por um lado um Woodley em declínio a gente tem um Coffton que consegue ainda manter uma boa forma mesmo tendo perdido a última luta dele para o Camaro Usman ele mostra que aquele nocaute lá para o Usman já está esquecido ele volta volta forte muito gás muita pressão e eu volto a dizer aquilo que eu falei antes da luta lá com o Usman se tem alguém aqui nessa divisão que pode dar uma luta duríssima aí para o campeão é o Coffton cara ele é um pacote completo é um lutador completo melhorou bastante a parte em pé dele tem queixo tem coração tem raça tem muito gás é muito duro realmente esse lutador embora ele seja um babaca fale muita merda fora do octógono aqui a gente tem que realmente condenar tudo que ele faz porque ele realmente é insuportável mas dentro do octógono quando fecha a gaiola ele é realmente um grande lutador e a gente tem que colocar isso aqui a verdade tem que ser dita é um baita lutador o Colby Coffton vamos ver o próximo é o Durinho desejo boa sorte para o Durinho acho que é uma luta dificilma entre ele e o Camaro Usman mas o Colton com essa vitória de hoje ele já fica muito próximo aí de ganhar uma nova disputa pelo cinturão acho que atrás do Durinho hoje ali ele já fica pelo menos ali na segunda posição do ranking para quem sabe depois do Durinho novamente ter a chance de disputar o cinturão então boa atuação aqui nocaute técnico a favor do Colby Coffton no quinto round e o Woodley eu espero que o UFC tenha bastante cuidado com ele agora coloque um adversário mais em conta alguém ali talvez até fora do top 10 para ele se recuperar ele vem pegando competição de altíssimo nível uma atrás da outra nos últimos anos está na hora de dar um refresco para ele quem sabe até uma luta dele com o Cerrone porque não acho que seria legal também mas enfim deixe a opinião de vocês aí embaixo antes de sair do canal não esquece de deixar o like se inscrever outros vídeos vai ficar aqui em cima um grande abraço até a próxima tchau tchau e fui